Atenção, meus irmãos e minhas irmãs. Precisamos discutir algo extremamente sério que foi recentemente revelado. O Brasil foi mencionado novamente e parece que estamos prestes a enfrentar eventos ainda mais graves do que os recentes acontecimentos. Agora, mais do que nunca, precisamos estar vigilantes e fortalecer nossa fé. Você tem que ficar atento neste alerta e ficar preparado para você não ser pego de surpresa. O que tenho aqui para revelar é algo muito sério. O Brasil vai enfrentar eventos muito graves. É por isso que você tem que ver este alerta até o fim, para vocês não perderem nenhum detalhe deste alerta. Na mensagem recebida em 20 de julho de 2024, fomos alertados sobre uma série de eventos preocupantes que estão por vir e também recebemos um chamado para fortalecer nossa fé e nos preparar para enfrentar esses desafios com coragem e determinação. A partir de agora, peço que você preste muita atenção. Vamos para o alerta. A mensagem começa assim. Amados filhos, solicito-lhes que dediquem algumas de suas orações diárias pela humanidade. Amados filhos do meu divino filho, quando as criaturas humanas falarem de paz, virá a falsa paz e a guerra será mais forte. A maioria dos países e suas instituições se encontram em sérios conflitos. As instituições que eram fortes e deram solidez aos estados nesse momento, se encontram enfraquecidas diante das permissões a que foram expostas por seus governantes. Em nome do meu divino filho, eu os convido a rezarem uns pelos outros e a não perderem a fé, a viverem os ensinamentos do meu filho, sendo cumpridores da lei de Deus, respeitando a sã tradição e cumprindo os sacramentos tão menosprezados neste momento. A criatura humana vaga de país em país, levando consigo diversas ideologias, acelerando a queda daquilo que tem sido o sustentáculo na vida do homem. Os países, principalmente da Europa, serão atacados por dentro de forma inesperada, será de madrugada, será como um enxame de abelhas atacando inesperadamente. Vários países serão atacados na Europa, na França o sangue correrá nas ruas, a Itália será surpreendida pela chegada de tropas de países comunistas, o caos. A Inglaterra não será mais a mesma, exibindo palácios luxuosos, os luxos desaparecerão e tudo ficará em ruínas. O Oriente Médio se inflamará, aumentarão os combates sem que consigam detê-los, o sofrimento será mais forte. Os países estrangeiros chegarão rapidamente e, em um piscar de olhos, a grande batalha crescerá. Filhinhos, na América do Norte, a estátua da liberdade será derrubada, cairá no mar e afundará, o sofrimento dessa grande nação. Países grandes e pequenos, todos sofrerão por causa das mentes impiedosas que só pensam em vencer. A América do Sul acolherá muitos dos meus filhos em busca de segurança, mas antes que isso ocorra, a América do Sul será purificada. A revolução irromperá na Argentina. Meu divino filho sofrerá com isso. O Brasil sofrerá e se inflamará. As risadas dos carnavais não serão mais escutadas. As criaturas humanas clamarão a Deus por misericórdia. O Chile sofrerá fortemente. Meus filhos buscarão suas famílias com grande desespero. Na Colômbia, eles estão prestes a cair nas mãos daqueles que não têm piedade, mas serão ajudados por seus países irmãos. Tudo isso é necessário, filhinhos. É necessário. Viverão por meio de milagres que ocorrerão graças às súplicas daqueles que vivem em oração. As legiões angélicas os protegerão e os livrarão das garras do inimigo. A fé é necessária. Não o terror, não o medo, mas a fé. Amados filhos, meu divino filho os chama para serem adoradores perpétuos. Consagrem seus lares aos nossos corações. Aqueles que tiverem que deixar seus lares sentirão a inspiração do Espírito Santo. Permaneçam na fé sem se desesperar. O que vocês devem saber, vocês sabem. Continuem no caminho com a lâmpada acesa, com o melhor olho, a fé nas promessas divinas. Como mãe, eu os acolho, amparo e abençoo. Eu os recebi aos pés da cruz do meu divino filho e não os desampararei jamais. Eu os abençoo, filhinhos. Os momentos de paz e de bênçãos contínuas chegarão. Mamãe Maria, Ave Maria Puríssima concebida sem pecado. Ave Maria Puríssima concebida sem pecado. Ave Maria Puríssima sem pecado. Ave Maria Puríssima.